Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama a especialista em atenção hospitalar professora da faculdade vencer lá o braz enfermeira Camila Maia Camila prazer te ver mais uma vez bom dia bom dia Otávio é sempre um prazer estar aqui de volta na Conexão Itajubá compartilhando mais um pouquinho né das informações pra nossa população aí é isso mesmo Camila aliás bem vinda de volta ao nosso programa né Camila tem aí esse assunto que nós mencionamos na na introdução do programa que ninguém comenta praticamente não se fala e a diretora da faculdade vencer lá o braz a também enfermeira Débora falou assim Otávio ninguém tá falando de dengue e a gente tem que chamar atenção que já tá época de chuva muito mosquito e há muito algum tempo atrás nós conversando com o pessoal da área da saúde eles me informaram aí você me confirma se isso é verdade que uma vez a dengue instalada numa numa cidade numa região já era instalou se ficou se é isso mesmo na verdade tudo gira em torno do foco né que é a reprodução do mosquito é porque a a dengue nada mais é acho que já é de conhecimento né que ela é uma doença é causada por vírus e esse vírus ele só consegue chegar numa segunda pessoa se for transmitida é pelo mosquito né o mosquito acho que vários já ouviram falar também que é o mosquito é mas o mosquito é dos zij IncSec y e tem também o mosquito e os aldô e bicos que não é muito falado mas ele também já viu sua possibilidade de transmitir é mais o mais comum né que todo mundo fala realmente o mosquito air dos�os e gipses então se eu acabar com o foco dele, eu posso sim tentar resolver isso. O problema é resolver esse foco, né? É que, como você mesmo disse, o ano passado ficamos com o Covid aí em alta e acabou que a dengue ficou aí nas sombras do Covid e nem por isso deixou de ocorrer os casos, né? Então por isso a importância de falar desse assunto, muitas informações já foram repassadas, mas eu acho que reforçar esse assunto é sempre importante, porque tivemos casos e muitos casos o ano passado aqui em Itajubá, eu trouxe alguns dados da vigilância epidemiológica, né? Até agradeço Eliane Quintiniano que passou esses dados pra mim ontem. A primeira itajubense vacinada, é, contra a Covid-19, parabéns minha amiga Eliane Quintiniano, sempre alerta, chefe, tô ligada em você, escoteira. É, então agradeço ela que passou os dados, né? É, da vigilância epidemiológica, dos casos que foram registrados aqui em Itajubá no ano de dois mil e vinte e logo mais eu passo pra vocês. Maravilha. Agora vamos a, vamos aqui as questões básicas, como é que se, primeiro é como é que se contrai a dengue? Sim, é, a dengue só pode ser contraída mediante a picada do mosquito, né? Então. E chegando nessa época. Sim, é, e é muito claro isso pra gente, né? Tem gente que fala assim, ah, se eu tiver contato com alguma pessoa que tem dengue, pode passar? Não pode, não pode, né? Diferente do Covid, que é passado de pessoa a pessoa, no caso da dengue não, é somente pela picada do mosquito, do mosquito Aedes aegypti e que ele esteja contaminado pelo vírus, né? Quer dizer, então tem uma série de obstáculos aí, ou seja, você pode tá lá no almoço, uma pessoa na sua frente, ah, tô com dengue, mas você pode continuar comendo, que a não ser que o mosquito pique ela, pique você, que a possibilidade é muito pequena, você vai contrair essa dengue. Exatamente. É isso? Então a dengue, ela não passa de pessoa pra pessoa, por objetos, né? É somente pela picada do mosquito que esteja já infectado pelo vírus. A menina tá com problema lá que o namorado tá com dengue, pode beijar? Pode. Ó, viu, ó, viu, ó, viu a como é que, a afirmação, a exclamação da Camila, pode, fica à vontade. Mas, eh, essa, a transmissão é dessa forma? Sim. Agora, como é que é o sintoma? O que que a pessoa sente? Sim, eh, os sintomas, na verdade é bom a gente deixar claro que a pessoa que foi infectada, né, pela picada do mosquito, ela pode apresentar como não apresentar sintomas. Eh, anualmente, eh, eu vi os dados falando que em torno de cem mil, cem milhões de pessoas pessoas apresentam, né, sintomas e trezentos milhões de pessoas infectadas, às vezes, não vão apresentar sintomas. Mas, quando apresentam os sintomas, ela geralmente inicia cinco dias após a picada do mosquito, tem os sintomas de leves a moderado até o grave, né? De leve, geralmente, é a febre acima de trinta e oito graus, né? Eh, febre alta, trinta e nove, quarenta graus, dores no fundo dos olhos, né? A pessoa fala, nossa, parece que tá doendo no fundo do olho. Eh, e é realmente essa sensação, dores articular, dor no corpo, eh, e pode tá dando também manchas avermelhadas na pele, né? Então, como, como sintomas básicos são esse. Além de apresentar também, pode apresentar diarreia, dor na barriga, eh, vômito e o casos mais graves, né? Pode chegar a apresentar até mesmo hemorragias, né? Aqui a Roseli tá participando aqui no Facebook, ela tá dizendo a dengue virou covid, é por isso que ela sumiu. Mas, o, 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 esse, esse sintoma, ele, a dengue mata? Sim. Aqui, vamos só, que eu coloquei aqui pra ilustrar, você tem os números de Itajubá? Sim, eh, pegando aqui a cola, que eles me passaram, né? Que o pessoal da vigilância me passou ontem, no ano de dois mil e vinte, tivemos mil trezentos e dezessete casos registrados e os bairros com maior incidência aí foram o Cruzeiro, com cento e noventa e um casos registrados, eh, seguindo da Boa Vista, com oitenta e sete casos registrados, em terceiro lugar, a Varginha, com setenta e oito casos registrados, né? Fora dos outros bairros que somaram aí, eh, esses mil trezentos e dezessete casos, então esses casos, eh, foram registrados e ocorreram, né? E, e acabou que não foi aí, eh, dado essa importância pra esses casos. É verdade, eh, mas não teve óbito. Não, não me passaram nenhum óbito, né? Se teve, não foi me reportado, mas penso que não, graças a Deus. No estado de Minas Gerais, no ano passado, teve cinquenta e cinco mil trezentos e setenta e sete casos, eh, de dengue. Eh, e óbitos onze em todo estado. Tem cinquenta e três óbitos em investigação ainda, segundo a Secretaria de, eh, Estado de Saúde do, 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 do Governo de Minas, mas isso é dois mil e vinte. Ainda pra esse ano, por enquanto, confirmados de junho do ano passado até janeiro agora, até dia dezenove de janeiro, são quinhentos e trinta e quatro casos confirmados e um óbito em todo o estado de Minas Gerais. Só que o mosquito, ele também transmite, ele é um plus, multi plus, né? Que ele transmite também zika e chikungunya. Sim, febre amarela também, então ele também transmite outros tipos de vírus, né? Então. Esse mosquito, qual é o habitat dele, Camila? Ótima pergunta, Otávio. É, geralmente ele tem um hábito urbano, então ele gosta da cidade como nós, né? Então, ele gosta muito da cidade, não que ele não possa também ter na zona rural, tem, mas a incidência dele maior é na zona urbana. E ele tem hábitos mais diários, então é mais comum que ele pique no começo da manhã, final da tarde, não que ele não possa picar à noite, né? Porque às vezes a gente fala, aí as pessoas falam assim, ah, é a noite, não vai ter então. Pode acontecer, mas os hábitos deles comumente, geralmente é no período diurno, né? Durante o dia e mais intenso na parte da, da urbano, né? Mais dentro da cidade. Mas ele vive no quê? Como assim? O habitat dele, natural, o que que é? É água, é poça, é água de chuva parada, aquela história da água dentro do pneu, água dentro da garrafa, caixa d'água de tampa aberta, como é que, ou lama, porque o que eu devia também falar é que esse mosquito, ele é um mosquito também, que ele gosta de zona urbana e água limpa. Não é, não é qualquer lugar que ele vai se criar. Então, Otávio, eu entendi a sua pergunta. Na verdade, esse mosquito, ele passa por fases, né? Então, o mosquito adulto, vamos dizer assim, né? A fase adulta dele, ele vai gerar ovos. Os ovos são depositados ali próximos a locais que tenham água, geralmente pratinho de flor, pneus. Esses ovos depois vão eclodir, né? E vão gerar as larvas. As larvas ficam ali na água, que é da forma que elas vão se reproduzindo, até virar uma pulpa e chegar de novo ao mosquito. Então, ele aproveita realmente dos pneus, lugares com água parada, porém, os últimos estudos, né? Antigamente, a gente pensava que só nas águas paradas e limpa que ele gostava. Porém, os estudos atuais, os últimos estudos, trouxe que também foram encontrados reprodução do mosquito em água suja, como boca de lobo, cisterna, por exemplo. Olha, quer dizer, ele vai se adaptando, né? Exatamente, ele tem se adaptado, né? É uma coisa que eu acho que é ruim, porque ele acaba que se adapta aí ao ambiente. Quer dizer, então o pessoal tem que ficar de olho no quintal de casa, pra aquelas garrafas que estão lá largadas, aquelas vasilhantes, pneu velho, tem inclusive, tá aqui a Roseli também falando, ó, fala pra vigilância no postinho da Varginha, o tanto de pneu acumulado que tem lá, com essa chuvarada, pode, bom, deve ter com a chuva pra tomar esse cuidado. Quanto tempo, agora vou fazer uma pergunta mais caprichada, quanto tempo precisa ter uma poça pra ter, pra pro mosquito utilizar? Porque às vezes o pneu bota lá um pouquinho de água, ele seca dois dias depois, não tem mais problema. Mas quanto tempo precisa essa água ficar acumulada pra o mosquito fazer o ciclo dele? Sim, geralmente uma semana o mosquito se transforma de ovo para um, pra fase adulta. E uma semana? Uma semana. Olha que velocidade. Então, o que indica é que a gente faça essa vigilância, né? No terreiro, no terreno, é toda semana, né? A gente fala assim, ah, olhei uma vez por mês, tá tudo certo. Não tá tudo certo, né? Tem que olhar toda semana, porque em questão de uma semana, ele se transforma do ovo a um novo mosquito, né? Quer dizer, então, uma fase adulta aí. Poça com mais de uma semana pode ter, ser criador de mosquito. Exatamente. Versário de mosquito. E hoje, é interessante que a vigilância, né? A gente tem disponível os agentes de saúde da Dengue, né? Que são, que passam nas casas, olhando, mas infelizmente a população às vezes não se conscientiza, às vezes não deixa entrar, às vezes finge que não tá em casa e a função deles é exatamente colaborar com essa vigilância, né? Então, é olhar nas casas, porque às vezes a gente não repara e eles passam com o olhar mais aguçado e vão aí dando as orientações. Uma coisa até que é interessante, que muita gente não sabe, tem aqueles reservatórios na geladeira atrás, que às vezes fica acumulado água, que também pode ser, né? E às vezes a gente acha que é só no quintal e às vezes ali o reservatório da geladeira já pode ser também ali um lugar propício, né? Tá criando mosquito dentro de casa. Exatamente. Vem uma pergunta aqui, excelente via WhatsApp, agradeço aqui a participação da internauta, sintoma de Dengue pode ser confundido com sintoma de Covid? Não, na verdade o que fica muito próximo é a febre, né? Porque ambos têm febre, porém na Dengue tem o característico dele, que é as manchas avermelhadas no corpo, que não tem no Covid, as dores no corpo, dores no fundo de olho, que é muito característica da Dengue também, então tem a febre ali, né? Fazendo o meio termo, porém os outros sintomas diferem. Piscina pode ser criador de mosquito? Depende, né? Pra quem gosta de uma piscina sem cloro, limpinha, sim, pode ser, porque o cloro ele age como um repelente, né? Pra que o mosquito deposite seus ovos ali ao redor. Então se for uma piscina tratada com cloro, sem problemas. Sem problema. Se querer uma piscina ali mais, mais natural, né? Daí já pode ser um problema sim. Pode ser problema sim. Então tá aí pessoal que, pra quem tem piscina, aliás tem muita, muita gente que só vê piscina, que eu achei, nessa época mais ou menos, né? Quando esfria, fica aquela piscina, aquela água empossada, cheia de folha, né? E aí dá problema, né? Pode ser um problema. O que a gente orienta ou é esvaziar ou é tampar, né? Evitando aí o, é que fique externo. Como é que se previne da dengue? A prevenção basicamente, né? É você eliminar os focos da onde o mosquito ali pode gerar os seus ovos e gerar mais mosquito, visto que é o mosquito que transmite. Então se eu acabo com o mosquito, logo eu acabo com a transmissão, certo? Então basicamente é o que a gente já vem falando aqui, né? É vigilar, vigilância aí a respeito do terreiro, do os pneus, vazinho de flor, é acabar com o foco que pode levar o mosquito a se reproduzir ali. Essa, qual é a época de reprodução, onde tem mais incidência de caso de dengue, Camila? Então, nós estamos numa época ótima, que a dengue adora, que é uma época quente e chuvosa. Ótima pra dengue, né? Pra dengue, lógico. Por quê? Porque o mosquito, ele se reproduz em ambientes quentes e também ele precisa da água, então, nesses tempos chuvosos, é muito comum, fica água acumulada, poças de água, né? Que às vezes passa desapercebido e ele aí utiliza pra depositar os seus ovos e assim por diante, fazer esse ciclo aí do mosquito. Então, essa época a gente tem que tomar bastante cuidado, não que as demais a gente não tenha que também tomar, mas épocas chuvosas e quente é a preferência do mosquito. Aqui o... tem aqui uma figura ilustre, que foi comandante aqui do quarto batalhão, o coronel Vladimir pergunta, Pires Pinto, ele pergunta aqui, gostaria de saber se é verdade que a larva do mosquito Aedes aegypti sobrevive por um ano sem água? Sem água, eu não tenho esse dado pra confirmar. Fica lá paradinho, lá no fundo do pneu, mas sim, ele sobrevive por vários dias, né? Eu trouxe até o dado aqui, que ele sobrevive por vários dias, não perdi aqui, sim, então essa larva, ela pode ficar depositada, até mesmo sem a água ali e perdurar. Então, eu só não sei dizer certo o giz, mas eles podem... Ele pode ficar sem água, mas não sabe se aguenta um ano. Sim. Ou seja, de um ano pro outro, pode ter esse problema. Exatamente. Aqui tem uma pergunta interessante do internauta também, a Camila, ela pergunta se vela de cintronela e andiroba previne a dengue? Essa é uma pergunta também bem frequente, Otávio, porque a pessoa acha assim, né, bom, mosquito, vamos espantar com cintronela e outros. Porém, essa ação dessa, desse tipo de material, ela é muito temporária, então nem sempre ela é totalmente eficaz, então é sempre aquela historinha, né? Melhor prevenir do que remediar. Então, se eu posso acabar com o ciclo, pra que que eu vou esperar o mosquito chegar na fase adulta? Como é que se trata a dengue? A dengue, ela se trata, ela não tem um tratamento específico, ela tem uma x coisa pro tratamento específico. Não, ela vai tratar os sinais e sintomas, né? Vai tratar essa dor, vai tratar a febre, então ela não tem um tratamento específico. O que orienta muito é exatamente a hidratação, né? Então, a pessoa que tá com dengue, ela tem que se hidratar muito pra evitar essas complicações da dengue. Agora, a pessoa tá com dengue, essa doença fica, ela fica com essa doença mais ou menos quantos dias, Camila? Geralmente uma semana, de cinco a sete dias. Nossa! Uma semana com dor no fundo do olho, dor no corpo, placa vermelha no rosto e febre. Isso. Os sintomas podem variar, né? Às vezes fica o segundo, terceiro dia, então assim, não quer dizer que vai ficar todos os sintomas os sete dias, mas eles podem aí mediar. Maravilha. Camila, se alguém quiser conversar com você pra ter mais detalhes, como é que faz? É, pode tá telefonando lá pra escola de enfermagem, né? O nosso telefone de lá, ou então pelas nossas redes sociais, né? A gente tem o Instagram da FWB, temos também a o Facebook, então estamos disponível lá pra retirar outras dúvidas, estamos à disposição. Maravilha. Você, você, vocês estão com o vestibular lá também, não tá? Sim, é outro dado que eu trouxe aqui também, que a gente tá aberto, né? Com as inscrições abertas até o dia 12 de fevereiro, é, pelo site e dia 18 e 19 somente na Secretaria da Escola até às 16 horas e a prova vai ser no dia 21 de fevereiro. Dia 20, o curso tem quanto tempo de duração? Cinco anos. É, é, quantas vagas você tem lá? Na vaga eu preciso confirmar, mas geralmente tem, tem vaga pra todo mundo, pode ficar tranquilo. Escutaram, né? O que é que ela fala? Depois o cara fica de fora, ah, tinha a vaga pra todo mundo. Não, não. Mas tem que fazer a prova. Tem que fazer a prova. Tem que marcar lá. Exatamente. No site, qual é o site? É, se eu não me engano é www.fwb.br. Isso. Não é isso? É isso aí. Camila, valeu demais, muito obrigado pelas informações aqui, eu agradeço muito, um grande abraço ao meu amigo Coronel Vladimir Pirespinto aí por ter participado também, a Roseli e, é, valeu, aguardo você breve aqui, porque temos mais coisas pra falar não só sobre dengue, como também de chikungunya, sobre zika, porque janeiro, essa época é a época, né? É a época ótima, né? Exatamente. Ótima pra eles. Pra eles. É isso aí, Camila, valeu, obrigado. Até breve. Obrigada você, Otávio, um grande abraço aí pra todos que nos ouvem e até a próxima. Até a próxima. Essa é a Camila Maia, especialista em atenção hospitalar, professora da faculdade Venserlau Braz, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.